Falta de colaboração de parentes do morto autoriza a exumação e investigação de paternidade, conforme entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que em uma investigação de paternidade posterior à morte, haverá exumação do corpo do suposto pai para exame de DNA. O caso analisado foi de um homem com mais de 40 anos que ajuizou a ação após receber informações sobre quem seria o pai biológico dele. Com a negativa dos parentes do investigado em fornecer material genético para realização de exame indireto, o Tribunal Estadual considerou imprescindível a exumação dos restos mortais para serem periciados. No recurso em mandado de segurança dirigido ao STJ, o representante do espólio alegou que os direitos à personalidade continuam mesmo após a morte do indivíduo, cabendo aos familiares a preservação. O recorrente também justificou que o benefício a ser alcançado com a exumação não seria capaz de superar o prejuízo que a determinação judicial iria causar. O relator na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que não houve flagrante ilegalidade, ato abusivo ou teratologia na ordem judicial de exumação dos restos mortais. Ao negar provimento ao recurso, o relator ressaltou que o magistrado responsável pela ação de investigação de paternidade não deve medir esforços na produção de provas, porque saber a filiação é um direito personalíssimo, fundamentado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O ministro explicou que o STJ já decidiu no sentido de que, em ação de paternidade, é exigido um papel ativo na produção de prova em busca da verdade real.